Não pode ser um... É, acho que pode ser sim. Alô, é sobre o show de hoje. Talvez pode ser cancelado. Eu sei, desculpa. A gente se vê, até mais. E a sua namorada? Ora, irmão, não se preocupa. Eu prefiro passar mais tempo com você do que com ela, tá? Bom, se você está dizendo. Eu não consigo ligar para o Tai. É, acho que ele deve estar jogando agora. Ei, alô? Então, Tai, qual o seu plano para o futuro? Você pensou em alguma coisa? Meu futuro? Eu não faço ideia. Ah! Me desculpa. Esse pão era seu, não é? Agora que você mordeu. É, tudo seu. Falou e disse.